Câncer, tudo bem com você, Câncer? Como você está? Essa é sua energia diária para esta segunda-feira. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Veio com boa sorte, sucesso, brilho pessoal, realização e sonhos aí, né? E conexão também aí com o universo. Isso é muito maravilhoso, né? Estar conectado aí com o universo. Na parte do trabalho, você pode estar aí recebendo um conhecimento, né? Na parte do seu trabalho, reconhecimento, né? E promoção, uma promoção aí na parte do trabalho. E quem sabe não aumente também o seu salário, não é? Isso é muito bom também. E também pede para você se libertar aí do passado, confiar mais em você, entender que a mudança que queremos nos outros começa por nós mesmos. Então, bora lá você começar a mudança para depois exigir esse terceiro das pessoas que estão na sua volta, certo? Na parte da saúde, veio estabilidade, bondade, boa saúde. Também vem falando aí de partura, colheitas e também falar aí do seu antepassado, das suas raízes. Bons momentos aí e reconciliação, vem energia de reconciliação e pede para você silenciar, ouvir os conselhos de pessoas mais experientes. Então, bora lá, né? Ouvir as pessoas mais experientes que estiverem na sua volta, que faz parte da sua vida, do dia a dia aí. Também veio com fé, proteção, clareza aí de propósito, né? Busca aí de... Busca da religião, né? Busca religiosa, seja lá o que for, se você estiver em busca aí do seu eu no meio da religião, qual religião eu pertenço, o que eu me, né? Se identificou, é isso, seria isso. Então, bora lá buscar aquilo que você crê. Ou se você não tem uma crença, então bora lá experimentar todas. E aquilo que encaixar com você é a sua religião, não é? E assim por diante, tem que bater com você, com a sua energia. Não adianta seguir uma religião aí, imposta pela sua família, não vira, não dá. Antigamente até era assim, né? Mas hoje em dia não, não existe mais isso. Bora lá se libertar aí da religião da sua família e buscar aquilo que você quer e deseja. Ah, também veio busca aí imprudente aí, de prazer. Modifique seu comportamento, fica atento às obsessões. Não deixe que nenhuma crença ou prática ofusque aí todos os outros aspectos aí da sua vida ou as suas responsabilidades aí para consigo mesma e para com outras pessoas. Oh, câncer, o que que é isso? Cautela aí. Cuidado com alergias, câncer. Alergias aí pelo seu corpo inteiro, sim. Bora lá procurar ajuda médica para estar aí te medicando, não é? Cuidado com a sua saúde, informa em geral, em geral. Se você não fez um check-up este ano ainda, bora lá fazer? Busque, busque aí. Você está fazendo, sim, alguns exames para ver como que anda a sua saúde. Vem um certo alerta aqui. Você pode estar com problema de pressão, pressão ou baixa ou alta demais aí. Então, é só uma recomendação das cartas, tá? Apenas isso, eu apenas passo a mensagem. Cuidado aí com obsessão demais, desejo proibido, pensamentos ruins, começar aquilo que não é seu e cautela por esse lado. E você está se sentindo muito sacrificado, exausto, cansado, né? Está cansado de lutar, acha que perdeu alguma batalha aí? Seja lá o que for, como for. Não desista. Tente, tente mais uma vez, pelo menos, mas não desista. Houve fofocas, houve intrigas aí no seu caminho. Algumas pessoas trancou o seu caminho, está trancado. Mas, mesmo assim, eu peço e falo, não desista, corra atrás daquilo que você tanto anseia e deseja. Mas, saiba pedir, peça ao universo, peça ao universo, ao seu Deus aí, ajuda. E pra você veio, das fadas veio o inverno, as respostas, as suas ações e afirmações são plenamente realizadas no meses de inverno. Inverno, gratidão, câncer.